E aí galera, beleza? Não me irrite, Lio. Eu vou fazer mais do que irritar você. Isso aí tá me irritando. O clima tá tenso, jovens. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat X aqui no canal do Fatiff. Estamos aqui para um anunciozinho bem rápido. Eu acho que vocês já viram o título, então vocês já devem imaginar. Sim, eu quero jogar com vocês. E como eu sei que muita gente tá pegando o jogo e muita gente é profissional... Filha da puta. Dá o raio-x nele. Olha o raio-x do Jackson. Nossa senhora. Meu Deus. Caralho, mano. O cara virou uma minhoca. Sério, ele não tem mais ossos no corpo dele. Ele virou uma minhoca. Galera, é o seguinte. Estamos aqui nesse vídeo para trazer um anúncio de X1, galera. Se eu quero tirar um X1 com vocês... Caralho, o Liu Kang é muito rápido, mano. Como é difícil pegar ele... Eu nunca joguei de Jags. É a primeira vez, tá? Ai, caralho. Sai, pai! Bata! Filha da puta, venceu. Vamos lá, vamos nos concentrar. Eu vou precisar parar um pouco e ver aqui uns comandos dele. Básicos, ok. Deixa eu ver uns combinhos dele. X, X, X. Todos os combos dele começam com X. Vamos saber, beleza. Então eu vou sempre começar batendo com X e com Y. Ele não é um chutador, né? É bom saber disso. Então vamos lá, mano. Esse jogo tá muito lindo. Meu Deus do céu. Eu tô muito gostando desse jogo, sério. Então, galera. Como que vai funcionar o X1 com vocês? A princípio, vai ser um X1 promocional, galera. Como que é a parada? Como vocês sabem, pra jogar o X1 aqui no Play 4, eu vou ter que adicionar vocês na PSN e tal. E não vai ser tão fácil assim, né? Adicionar a galera. Minha PSN é cheia, bugada e tudo mais. Então, a princípio, vai ser do seguinte maneira. Se você quiser um X1 comigo, pra ter certeza que você vai ter um X1 comigo. Se você comprar o Mortal Kombat X na PSN Games DF. PSN Games DF, o link tá aí na descrição do Mortal Kombat. E usar o cupom de desconto PATIFY5. Que além de tudo, ainda vai te dar um descontinho na hora de comprar o jogo. Certo? Não importa se você vai comprar em mídia física ou digital. Porque a DF vai pegar o MKX em mídia física ainda essa semana. Se você usar o cupom de desconto e lançar. Aí, beleza. Puta, comprei com o PATIFY5 e tal. Você, com certeza, vai jogar um X1 comigo. Eu vou explicar já as regras desse X1. Como é que vão ser. Como é que vai funcionar a nossa jogatina. Filha da puta. Eu vou dar outro raio-x nele. Só pra fechar. Seu corno. E agora vai ter o Fatality do Jax. Então, galera. Você vai poder jogar o X1 comigo. Com certeza. Comprou. A gente vai jogar no PlayStation 4. Não no Xbox One. Só no Play 4. Que é onde eu vou pegar o meu jogo. Vamos lá. É só pegar aqui o Fatality. Próximo. Frente, trás, baixo, Y. Ok. Frente, trás, baixo, Y. O que que ele faz? Caralho. Braço de golfinho. Virou braço de golfinho. Eita porra, mano. Ah, é lógico. Tem a apagadinha do charuto, né, velho. Que coisa louca, parça. Meu Deus. Então, pessoal. Comprou na PSN Games DF. Usando o cupom PATIFY5. Você vai enviar um e-mail pra mim. Lá no meu e-mail de profissional. Que é o gamer.patify.gmail.com. Com o número do seu pedido. Tá? E o seu nick da PSN. Certo? Então você vai lá. Comprou. Vai ter um número do pedido. Vai gerar um número de pedido. Antes mesmo de te entregar o jogo. Você vai mandar isso no meu e-mail. E o seu nick da PSN. Beleza? Eu vou verificar se você realmente usou o código PATIFY5. E a gente vai jogar uma melhor de três aí. Um X1zinho. Beleza? Se você quiser se comunicar comigo durante a partida. Pode ser. Se você não quiser se comunicar. Não quiser falar comigo também. A gente só joga. Eu falo aí. Se você quiser. Puta, quero falar meu canal. Quero falar, sei lá. Quero coisa do tipo. A gente joga juntos. Beleza? Então é só você mandar esse e-mail. Eu vou te responder lá. Não manda o e-mail se não for por isso. Não manda o e-mail para outras coisas. Eu simplesmente não vou responder. Até porque não sou nem eu que respondo esse e-mail. É uma pessoa que me ajuda a cuidar dos meus negócios aqui. Então não adianta você mandar pedindo conselho. Esse tipo de coisa. Porque eu não vou responder. Beleza? A parada é só mandar o número do pedido. Para eu confirmar com a DF que você usou o PATIFY5. E o seu nick na PSN. Para eu poder te adicionar. Para a gente poder jogar essa brincadeira aí juntos. Beleza? O que mais vai acontecer? É isso. A única regra que eu tenho assim. Que não é uma regra muito rígida. Mas eu vou te pedir para priorizar isso. É o... Para a gente jogar em dia de semana. De segunda a quinta. Independente do horário. Sexta a partir da noite até domingo. O meu horário fica muito corrido. Se você só puder jogar de final de semana. Beleza. Mas a princípio. Só até... Essa barata aí. Só para quem joga... Ih, esqueci já o Fatality. Deixa eu ver aqui. É frente, trás, baixo, Y. Ok. Tá. Dei o Fatality de novo. Então. Segunda a quinta. O dia inteiro. Até de madrugada. E se você quiser de final de semana. Aí a gente conversa um pouquinho. Vai ser um pouquinho mais difícil. Mas dá também. A gente dá um jeito de jogar. Beleza? Essa promoção vai ser válida somente para compras efetuadas até o dia 23, tá? 23 desse mês. Então se você está vendo o 23 de abril. Se você está vendo aí. Já passou do dia 23 de abril. Já é dia 22 de dezembro. Não adianta. Até dia 23 de abril. Que é exatamente nove dias depois do lançamento do jogo. Beleza? Então. Se você comprar até dia 23. Me manda o número do pedido. Me manda o seu nick na PSN. Que a gente vai jogar. Aí eu vejo se ficar da hora. Eu já gravo. Já vira um vídeo também. Se não. Vai só ficar aí guardado. Eu te passo o arquivo para você ter. Sei lá. Whatever. É só realmente para a gente jogar esse X1. E para eu agradecer aí a PSN Games DF. Que está me ajudando muito com relação a games. E com relação a tudo. Neste. Neste começo de ano 2015. Está sendo sensacional. Principalmente por essa parceria. E eu achei que eu pudesse retribuir. De alguma maneira. Eu acho que essa maneira é bem legal. Beleza? Lembrando. Vai rolar live dessa. Olha. Eu já fiquei bom já com o Jaxx. Eita porra. Vem que tem mostrão. Eu não sou muito profissional no jogo. Então você provavelmente vai ganhar de mim. Mas é isso aí. Espero que até a gente já essa partida. Aí te jogue. E assim que você mandar o seu nick. E assim que eu tiver já a mídia física. Chegar aqui em casa. Do MKX. A gente já vai começar a marcar a data. Beleza galera. Então é isso aí. Queria agradecer a todos vocês. Que comprarem o jogo. E todos vocês que estão assistindo esse vídeo até aqui. Nossa. Raio X ainda para finalizar. Muito obrigado. Vamos finalizar a treta aqui. Com o Liu Kang. Para fechar o vídeo com sentido. Não faz sentido eu acabar no meio. Eu preciso treinar uns combos velho. Na verdade. O meu jeito de jogar Mortal Kombat. Eu não gosto de ficar variando de personagem. Que nem eu estou fazendo. Eu gosto de pegar um. E tipo. Ficar muito fodão com esse cara. Tá ligado. E aí depois eu. Frente. Não. É. Baixo, trás, frente e. E errei. Caralho. É isso aí pessoal. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. Jax wins.